Fala pessoal, desde Viana aqui de volta. Hoje, dia 21 de novembro de 2022, estamos aqui fazendo a cobertura dos principais açudes do estado do Ceará e nesse momento estamos aqui no açude Horóis nessa tarde de segunda-feira para mostrar para vocês como se encontra aqui a situação. O açude Horóis que nas últimas 24 horas manteve o seu nível, de acordo com a Cogé, ele está com 45,69% da sua capacidade total, faltando aí para transbordar 5 metros e 18 centímetros. Pessoal, se Deus quiser, o inverno de 2023 vai ser muito bom e a gente vai poder trazer aqui as imagens, esse açude sangrando, eu tenho fé em Deus, ele que teve um aumento esse ano de 2022 de 5 metros e 95 centímetros. Então, se chover igual ou um pouquinho menos do que esse ano de 2022, a gente vai ver as águas passando aqui pelo vertedouro do açude Horóis. Se você não é inscrito no canal desde Viana, eu te convido a se inscrever. Então, a vazão, pessoal, para o rio Jaguaribe está de 1920 litros por segundo. Aqui de cima, pessoal, a gente vê que a válvula está liberando pouca água, mas tem um... é que eu não sei como é que posso dizer. Abaixo, tem uma... tipo uma... outra saída de água que está liberando água com força lá, pessoal. Lá de baixo, quando eu for lá embaixo, eu vou mostrar para vocês como é que está a situação. Mas é 1920 litros de água por segundo sendo liberado aí para o rio Jaguaribe. E olha aqui, pessoal, tudo verde, em pleno novembro. É impressionante, né? Muita chuva em novembro aqui no estado do Ceará. E a gente estamos aqui mostrando para vocês essa realidade. Olha lá, pessoal, a ilha que ficava aqui no meio, né? Para quem acompanha o canal desde Viana, olha aí. Ainda está coberta, pessoal. Se Deus quiser, cobre tudo ali. Ela vai desaparecer, aquelas árvores ali, aqueles galhos secos. Para o açude Horóis transbordar. E a gente vê aqui, essa belezura aqui, vertendo. Deixa aí seu like. Lembrando que ele tem 22 pontos percentuais a mais do que o ano passado. Então, pessoal, é só alegria. Ano passado ele estava em torno de 23% na época do ano dessa. Então, ele está hoje com 45%. É bom demais. Então, só taca o dedo aí no like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Que é a realidade. É o açude Horóis no canal desde Viana. Tem mais aérea aí, pessoal. A gente traz os dados aí de acordo com a COGÉ. Valeu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.